PSB, senhor presidente, aproveitando a oportunidade para mais uma vez falar da crise, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, quase todos os municípios embaixo d'água, nossa solidariedade, municípios sem luz, sem água, com a cidade alagada. Com relação ao PL, nós estamos com o Vieira da Cunha, com a Câmara dos Deputados, por isso que dizemos não.